Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha Wallbox Info do mês de junho que é uma box de assinatura de beleza da Wallbox. Pra quem já conhece a Wallbox, que é uma assinatura de beleza, essa é uma assinatura à parte, digamos que uma caixinha mais top e com marcas mais legais. Essa box foi pensada pra gente ser a própria influência da nossa vida, fazendo autocuidado, praticando o amor próprio, se cuidando e fazendo com que as pessoas vejam esse amor, influenciando as outras pessoas, tendo recebidinho todo mês com uma box maravilhosa com cerca de 6 produtos na verdade são 6 produtos fixos todo mês, pode vir uma amostra, alguma coisinha a mais, mas em média são 6 produtos fixos todo mês. E antes de mostrar os produtos que vieram nessa box, vou deixar o convite pra você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, dá um joinha que isso me ajuda demais e me segue lá no Instagram, blog de Jana Nogueira, sempre tô postando muitas dicas de beleza, aposto que vocês vão gostar. Essa daqui é a segunda edição da Box Info, tá? Ela vem sempre nessa caixinha aqui, nessa estampa super bonita e agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Essa box, ela vem de um jeito super fofo, embaladinha, porque eu já abri, né, distribui o adesivo e tudo mais, mas ela vem de uma forma como que a gente recebe um presente mesmo todo mês, eu achei muito fofo isso. Aqui tem um cuponzinho de desconto de Jana Nogueira, caso você tenha interesse em assinar, vai ganhar 10% de desconto. Vou deixar aparecendo aqui na tela os planos que tem, que é o mensal, trimestral, semestral e anual, daí os valores também vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vem aqui o manual pra gente saber um pouco mais sobre todos os produtos que vêm nessa edição. Todos os produtos vêm iguais pra todos os assinantes, o que pode variar, talvez seja uma fragrância ou a cor de um batom, mas em geral são sempre os mesmos produtos. Aqui no final tem o valor pra gente ter noção da soma, né, dos produtos da caixa, no caso a minha veio mais que o dobro, eu acho que vale muito a plena assinatura. E daí qualquer dúvida que a gente tiver em relação ao produto, sobre a aplicação, basta consultar o manualzinho. Vou começar então mostrando o Desodorante Corporal Fresh Spray Sakura da The Body Shop. Ele tem um cheirinho super gostoso, é um cheirinho doce, leve, frutado e floral, e ele é inspirado na flor Sakura, né, a cerejeira. Aqui no manual conta uma curiosidade sobre a Sakura, ó. É uma flor de cerejeira, né, apresenta delicadas pétalas rosas e um significado repleto de simbolismo, que envolve amor, renovação e esperança. Considerada uma das flores mais belas do mundo, que floresce no fim do inverno japonês e início da primavera, representa um marco na cultura japonesa. É uma fragrância super gostosinha, docinha, levinha, hum, já me encantei, amei que vem. Segundo item é um creme de banho de L'Occitane em Provence. É um creme de banho que vai limpar a sua pele e além disso vai hidratar, é um dois em um, né. Achei bem interessante, já que a gente tá no inverno, tende a tomar banho super quente, a pele fica ressecada, aí você vai e passa o sabonete que já tem uma propriedade aqui hidratante. Achei bem bacana, mas não vamos dispensar o uso de hidratante, hein. Mesmo que ele tenha propriedade hidratante, eu acho que é indispensável o uso de um hidratante, né, gente. Essa época a nossa pele fica super ressecada. Vamos ver aqui no manualzinho o que é que fala. O creme de banho é rico em manteiga de karité, ingrediente de beleza usado pelas mulheres da África que auxiliam na nutrição e proteção da pele e cabelo. O resultado é surpreendente e excepcional. Limpeza profunda, hidratação com sensação de maciez. Que bacana! Veio o shampoo e condicionador da linha Aromacologia, uma linha de reparação. Os produtos de L'Occitane sempre tem um aroma muito gostoso, que lembra a natureza. Hum, muito gostosinho mesmo. A embalagem desses produtos é de 75ml, pequenininho. Eu acho que é ideal pra gente levar em viagens. Fala, né, que é uma linha de reparação, mas vamos entender um pouquinho mais sobre esses produtos. O shampoo, ele é ideal pra cabelos secos e danificados, auxilia na limpeza e reparação. Na fórmula tem um complexo com 5 óleos essenciais, que é a Angélica, Lavanda, Gerânio e Langlang e Laranja Doce. Já o condicionador, ele possui uma nova fórmula que auxilia na recuperação dos cabelos secos e danificados. Sua fórmula é enriquecida de óleos essenciais que recuperam os fios e o óleo de amêndoas doce que proporciona maciez e desembaraço. Adorei esses produtinhos. Veio um ampoula pro cabelo que é uma marca inovadora e de alta performance. É um ampoula de ação instantânea com 3 vezes mais ativos que vai dar aquela turbinada, aquela potência de hidratação no cabelo. Esse ampoula parece ser tudo de bom. Ela acela as cutículas para fios sem frizz, regula a oleosidade, restaura a fibra capilar, promove hidratação profunda, protege o couro cabeludo, dá brilho intenso em apenas 3, alguns minutinhos. Vai deixar o cabelo super bonito, super hidratado. Já tô super curiosa pra testar. Veio a máscara facial de água de rosas da Oceane. Aqui fala que ela hidrata e tonifica a pele, ajuda a controlar a oleosidade, previne o envelhecimento da pele. E é uma máscara de argila lavável fabricada na Coreia do Sul. Os produtos coreanos que são produzidos lá fora, geralmente eles têm um toque especial de skin care. Pelo menos existe essa fama, né, que lá as pessoas cuidam muito bem da pele e dão um toque super especial com os cuidados faciais. Adorei que vem. E pra finalizar, vem um batom da Revlon, super lustrous. Eu amo as maquiagens da Revlon, tem uma excelente qualidade. Essa cor é bem bonita, né, um bronze, tipo um bronze, um champanhe com um toquezinho de brilho. Ele tem uma fórmula super hidratante, vitamina C e A e aloe vera. Então, além de deixar os lábios bonitos, né, com uma corzinha, também tem essa propriedade hidratante. Adorei que vem. Considerações finais, eu acho que essa box veio muito legal. Embora os produtos sejam meio que genéricos, né, pra todo mundo, com certeza eu vou usar todos. A cor do batom é muito bonita. Adorei que veio esse produtinho de limpeza corporal com esse toque de hidratação. Produtos pro cabelo, produto facial. A soma de tudo deu mais de 400 reais. Eu acho que valeu super a pena, mais que o dobro do valor da assinatura. E deixa nos comentários qual foi o produto que você achou mais legal nessa box. Não esquece de deixar um joinha aqui, isso me ajuda demais. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado. Que fique aqui, volte mais vezes. E é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.